Bom dia, bom dia a todos aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel, time mania, concurso 1182, resultados 19 de maio de 2018, e as dezenas, 08, 17, 19, 21, 46, 76 e 78, o time do coração é o misto do Mato Grosso, muito bem, tá aí, boa sorte, boa sorte a todos aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel.